Música É uma flor que pra mim é tão mimosa Ciranda com viola caipira e gexá com rabeca, percussão com modas de viola e outras fusões de instrumentos e ritmos brasileiros Traduzem a singularidade do grupo Mambem Brincantes O resultado é um som dançante e cheio de emoção que dialoga com o espírito vibrante da cultura popular Com uma trajetória que nasceu na rua por meio de um espetáculo teatral O grupo já possui quatro CDs gravados Em seus shows, incorpora personagens de festas tradicionais brasileiras Como Bumba Meu Boi, Jaraguá, Burrinha e Bonecos Gigantes Você confere esse som na voz e na viola de Chico Nogueira Na percussão de Marcos Ramalho No cavaquinho, viola e rabeca de Léo Terra E na percussão e na voz de Érica Cortez Acompanhe e se divirta com Mambem Brincantes O nosso convidado de hoje no Talentos Brasil Tive o tema da Coração Brasil